Capítulo 11 O Espírito de profecia e as admoestações de São Francisco O bem-aventurado Francisco enchia-se a cada dia da consolação e da graça do Espírito Santo e com toda vigilância e preocupação formava os novos filhos com novas instituições, ensinando-os a andar com um passo indeclinável no caminho da santa pobreza e da abenventurada simplicidade. E num certo dia, ao admirar-se da misericórdia do Senhor com relação aos benefícios a Ele concedidos e ao desejar que lhe fosse indicado pelo Senhor como seria o processo de sua conversão e dos seus, dirigiu-se a um lugar de oração, como ele fazia frequentíssimas vezes. Lá, ao perseverar longamente com temor e tremor na presença dominador de toda a terra e ao pensar na amargura de sua alma nos anos mal gastos, repetindo com frequência aquela palavra Ó Deus, sede propício a mim, pecador. Uma indizível alegria e máxima suavidade pouco a pouco começaram a inundar o íntimo de seu coração. Começou também a sentir-se indigno e tendo sufocado os maus sentimentos e afugentado as trevas que, pelo temor do pecado, haviam crescido em seu coração, foi-lhe infundida a certeza do perdão de todos os pecados e mostrada a confiança de viver na graça. Em seguida, foi arrebatado em êxtase e totalmente absorvido por uma luz e, tendo-se-lhe dilatado as fronteiras do coração, viu claramente as coisas que haveriam de acontecer. Retirando-se finalmente aquela suavidade e luz, Renovado no espírito, ele parecia transformado em um outro homem. E assim, voltando-se alegremente, disse aos irmãos Confortai-vos, caríssimos, alegrai-vos no Senhor, e não fiqueis tristes por parecerdes poucos, nem vos amedronte a minha ou a vossa simplicidade, porque, como me foi mostrado pelo Senhor, na verdade, Deus nos fará crescer, transformando-nos na maior multidão e nos dilatará de maneira múltipla até aos confins da terra. Também, para o vosso proveito, sou obrigado a dizer o que vi, o que eu, certamente, preferiria calar, se a caridade não me obrigasse a relatar-vos. Vi grande multidão de homens que vinham a nós e queriam conviver conosco no hábito, no santo modo de vida e na regra da bem-aventurada religião. E eis que ainda está nos meus ouvidos o ruído daqueles que vão e voltam, segundo o mandato da santa obediência. Vê os caminhos como que cheios de multidão deles a se reunirem de quase todas as nações. Nestas regiões, vêm franceses, apressam-se espanhóis, correm alemães e ingleses e avançam-se a maior multidão de outras línguas diversas. Quando os irmãos ouviram isto, encheram-se de salutar alegria, tanto por causa da graça que o Senhor Deus conferia a seu santo, quanto porque tinham sede ardente da conquista de outros, que fossem acrescentados a cada dia ao seu número, para que fossem salvos em Deus. E disse-lhes o Santo, Irmãos, para rendermos graças, fiel e devotamente ao Senhor nosso Deus por todos os seus dons e para que saibais de que maneira se deve conviver com os irmãos presentes e futuros, compreendei a verdade dos processos que hão de acontecer. Agora, no início de nosso modo de vida, encontraremos frutos muito doces e suaves para comer, mas pouco depois, ser-nos-ão oferecidos alguns de menor suavidade e doçura. E no fim, nos serão dados alguns cheios de amargor, os quais não poderemos comer, porque devido a sua acidez, serão incomestíveis a todos, embora apresentem algum perfume e beleza exterior. E como eu vos disse, o Senhor verdadeiramente nos aumentará em polvo numeroso, mas por último acontecerá como quando um homem lança as suas redes ao mar ou em algum lago e apanha copioso cardume de peixes. E depois de ter jogado todos em seu barco, não querendo por causa da grande quantidade levar todos, escolhe os maiores e os que lhe agradam em seus vasos e atira fora os demais. Aos que consideram com o Espírito de verdade ficaram bastante manifestas a verdade com que refugiem e a clareza com que se manifestam todas estas coisas que o Santo de Deus predisse. Eis como o Espírito de profecia repousou sobre São Francisco. O Espírito de profecia